E ele continua, mestre, havia em queda constante, sei que não temos bode cristal, mas existe algum preço limite para queda, não existe nenhum limite para queda de nenhum ativo é zero preço limite, tá? Levando em consideração os resultados indicadores da companhia não existe por quê? Porque o preço do ativo é definido, especialmente no curto prazo, com base em demanda e oferta enquanto tiver mais capital vendendo via do que comprando, aquilo ali vai continuar caindo, não depende da realidade das coisas tá? A gente viu o OGX P3 a OGX, a antiga petroleira do EIC, subiu 1.700% antes da galera perceber que não tinha fundamentação aquilo ali e derreter e violentamente caía basicamente um real, tá? Então assim a oscilação do preço no curto prazo é muito mais fruto da percepção do investidor do que propriamente vínculo com a realidade. Médio e longo prazo aquela percepção tende a não conseguir ignorar o que de fato está acontecendo e aí sim eu começo a ter um vínculo e um casamento entre o que está acontecendo na vida real e o que eu tenho de preço ativo, tá?